Fala aí galera, estamos começando aqui mais um vídeo do Assassin's Creed Unity E dessa vez, infelizmente, mais uma vez eu vou ter que acabar narrando aqui o vídeo Porque é foda ter PS4 na sala, galera, não coloque esse videogame na sala A não ser que seja a única escolha como é aqui Nessa parte aí do jogo eu fiquei girando a tela Pra mostrar a você, eu volto ali, tem um jornalzinho Não sei se isso dá bondes, mas eu interajo com o cenário Porque eu sou muito motherfucking Eu disse que eu ia ler depois, mas eu to aqui agora e eu to sem saco de ler esse jornal, véi Bom galera, nesse episódio aí que eu gravei, eu já tinha baixado o patch 4 Que é justamente o patch para diminuir as quedas de frame rate, melhorar o desempenho E entre algumas outras coisas, né, mas o principal era o desempenho E naquela parte eu tava mostrando que realmente o jogo aparentemente tá rodando 30 frames agora em qualquer parte Exceto uma parte ali que eu passei pelo cenário que parecia dar lag Mas para mais detalhes, não dá pra cara saber isso a olho nu, né Tem um canal que eu acompanho, que eu acho muito bom, que é o Digital Foundry Que ele faz análise de jogos Se você não entendeu, eu também não vou ficar só letrando aqui É só você botar no YouTube, tipo o jogo e bota frame rate Você vai achar, é Digital Foundry Ele faz vídeo, ele tem algum equipamento lá que ele mede a frame rate do jogo Então você dá pra saber a quantos frames o jogo tava dando Foi assim que eu vi inicialmente que o Assassin tava com lag, né Porque por vídeo, quando você renderiza pelo Vegas Ele vai automático, tá, dá 30 frames, véi Então quase não dá pra ver os lags Ainda bem, né, porque senão muito vídeo aqui do norte ia ter ficado nojento o cara do lag que dava em algumas partes Mas enfim, aí eu dei uma viagem rápida e aí eu começo a missão Só que eu vou dar um pulo, galera, depois desse vídeo aí Pra partir que eu passo, porque essa missão foi foda Eu nobei muito, véi, tá errado E com meus pais falando na sala, tirando onda comigo Dizendo que eu falo sozinho, não sei o que Foi complicado, tá errado Porque quando o cara começa a morrer, tem gente tirando onda O cara fica puto E eu não podia, mano, calar a boca nem nada Porque meus pais, né, véi, tem que respeitar Então, é complicado, galera Bom, vai aparecer aí o vídeo Logo menos aí O carregando, pelo visto, ficou menos ruim, tá errado Porque ele carrega essa parte Mas não chegou a aparecer a barrinha aí embaixo, tá errado Como vocês viram aí agora Aí eu corro aí pra missão Vai aparecer o vídeo da missão E depois eu vou botar pra parte que eu passo, galera E depois eu vou botar pra parte que eu passo, galera E depois eu vou botar pra parte que eu passo, galera E depois eu vou botar pra parte que eu passo, galera E depois eu vou botar pra parte que eu passo, galera E depois eu vou botar pra parte que eu passo, galera E depois eu vou botar pra parte que eu passo, galera E depois eu vou botar pra parte que eu passo, galera E depois eu vou botar pra parte que eu passo, galera E depois eu vou botar pra parte que eu passo, galera E depois eu vou botar pra parte que eu passo, galera E depois eu vou botar pra parte que eu passo, galera E depois eu vou botar pra parte que eu passo, galera E depois eu vou botar pra parte que eu passo, galera Não há muito tempo! O que será reforçado antes que o mestre chegue? Colocaremos atiradores nos telhados. As instruções estão todas aqui. Apressa-te. Achas que devemos ir com eles? Os guarda-costas de Elis e do mestre? Acho que resolvem sozinhos. Acho que tens razão. Preciso de um lugar para descansar antes que o resto deles chegue. Lá gente vai voar! Lá gente vai. Lá gente vai. Os rodos vão protestar. Los rodos vão pactar. Seu dia, eles estão escondidos, seus cabelos. Estamos com as costas do México, tem que tirar o celular, parece que vai vir. Que tempo de ganhar, maldito! Não, 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 não. O que é isso? Você está acabando conosco? Hum, estranho. Aí tem um corpo ali, caralho. Agora foi que eu vi que era um corpo. Vamos matar esses carinha aí e tal. Vamos matar esse brutamonte. Essa cimentarra ficou muito boa aqui. Três golpes, ele morre, caralho. Mas ainda assim, não é bom suficiente, velho. Preciso melhorar meu personagem. Eu acho que eu vou fazer umas missões extras, velho. Depois, pra melhorar meu... Por que o cara me deu uma porra de uma rolha, velho? Pra que que eu vou usar uma porra de uma rolha, meu irmão? Esse jogo não faz muito sentido. Ele dá coisa assim pra você vender, tá? Que porra de rolha, meu irmão. Que merda. Mas enfim, quando você tá em triângulo, essas pegadas amarelas são as pegadas que o meu alvo vai realizar. O que foi que eu fiz? Eu procurei um lugar que desse pra me esconder e que ficasse próximo a essas pegadas amarelas. Porque eu tava cansado já de morrer. Então, eu simplesmente peguei um lugar que eu pudesse ficar perto do alvo, tá? E pudesse me esconder. Só que aí eu desço aí porque você pode fazer esse negócio extra. Que tem tipo uns coveiros aí lá embaixo na tumba, né? Aí você pode matar esses caras aí que tão arranjando tromba aí com os coveiros. e pronto. Eu mato logo esses dois de uma vez e fica só um ali pra matar. Foda que é o mais chato que tem, tá? Que é o cara da porra da lança. Só que é tanto cara aí que ele apanha de todo mundo, leva porrada de tudo que é lado e morre rápido. Sem me tirar a vida. E eu como sou um motherfucker, eu ainda dou uma palpada nele, né? Ó, filho da puta me deu rolha mesmo. A cerveja é bom, né? Mas rolha é pra se funder, velho. Isso aí me deu bomba, ó. É, o resto dos caras eu não quis nem saber. Aí, bom galera, agora vem a parte importante que vocês, se fosse vocês, se ligaria. Se vocês tiverem assistindo o vídeo, ó. Eu dei triângulo e ele apareceu as pegadas, ó. Aí veio, veio, que meio oportuno. Tem uma paradinha pra se esconder bem do lado e o cara vai passar. Aí mel na chupeta, né, velho. Você aí segura ali a bola pra esperar até dar de noite. Quando o cara passar, você pega ele. Que é o que vai acontecer, galera. Bem easy. Cidadão, parado! Cidadão, parado! A verdade está em perigo, irmãos. Ela está cercada de todos os lados. Os jacobinos guardam-na, dobrando-a de acordo com sua agenda. Falsos profetas estão entre eles prometendo liberdade, igualdade e fraternidade. Que engraçado! Na nossa ordem, falsos irmãos nos pariam a abandoná-la, juntando-se às próprias forças contra as quais lutamos. E sempre, sempre há um assassino oculto em suas sombras, procurando sinais de fraqueza. Traidores! Nossos inimigos acreditam que ao tirar nossas armas tiram nosso poder, mas os amigos da verdade não são facilmente dissuadidos. União, força, virtude. Preparai-vos, irmãos. Hoje a verdade está do nosso lado. Viva! Viva! cićando! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.